Minha raiz, você vai pegar uma faca e vamos fazer uma aspiral nela aqui, como se fosse descascar uma laranja. Você vai rodeando a mandioca, a raiz, assim, como se você estivesse fazendo uma aspiral descascando uma laranja. Cuidado para não cortar o dedo, ó, fiz até aqui embaixo, vou deixar aqui, aí você vai começar aqui aonde você começou aqui, ó, olha que baralho, ó, tá vendo? O jeito mais fácil que tem de descascar a mandioca, ó. Viu que beleza? Só que, gente, só funciona com mandioca arrancada na hora, viu?